Oi, bem-vindos ao Cora Luspe. Meu nome é Bete Amin, sou orientadora vocal aqui do Cora Luspe. Muitos de vocês sabem, eu sou fonodióloga, especialista em voz e mais especificamente em voz cantada e sou musicista formada pela Berklee College of Music. E quando eu estive na Berklee, eu fiz um curso, que era um curso para cantores, dentro do curso total, geral, com um professor chamado Steve Prosser. O curso se chamava Performance Year Training for Vocalists, que era um curso de percepção para cantores. Foi um curso muito importante na minha formação e eu estou aqui para trazer para vocês um pedaço desse curso, uma parte desse curso e espero que vocês curtam, tá? Eu acredito muito que nós, como seres multissensoriais, precisamos de vários estímulos diferentes no nosso aprendizado. Então, aqui no Cora Luspe, nos nossos canais, vocês vão encontrar de tudo, tá? Então, tem curso de história da música, tem curso de história dos grupos vocais, tem opiniões e pareceres dos nossos profissionais em cima de alguns concertos, de algumas partituras feitas para coral, tem de tudo aqui e espero que vocês aproveitem muito, tá? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, vou compartilhar o som também, porque eu fiz um PowerPoint aqui para a gente poder, eu poder me basear. Então, está aqui. Aqui vai. Então, o que eu fiz, na verdade, foi uma adaptação desse curso do professor Steve Prosser, aqui está o Steve, o saudoso Steve. Esse curso, além dos modos que eu vou trabalhar com vocês, a gente também trabalhava, estudava escalas alteradas, porque era um curso de jazz, tinha solfejo, tinha intervalos atonais para a gente se afinar bem, né? Com a leitura e tinha improvisação. Esse aqui é o livro dele, que se chama Essential Year Training, a venda, provavelmente vocês encontram isso na internet, com dólar do jeito que está, não sei, mas às vezes, essas lojas aqui de São Paulo, na Theodor Sampaio, com certeza algumas no Rio de Janeiro, devem, talvez até consigam, ou tenham esse livro, ou até vocês consigam de segunda mão. Eu indico muito esse livro, eu acho muito bacana. Então, tá, o que seriam os modos? Não é modos, os modos, dentro da música, são escalas que se originam na escala diatônica maior, que a gente conhece, mas tem um, ou dois, ou três, ou quatro graus alterados, ou cinco, tá? Os nomes vêm de regiões da Grécia, essas escalas vêm desde a Grécia até hoje. Regiões que, cuja música tinha uma sonoridade própria daquela região, e que, por isso, as escalas recebiam o nome das regiões, tá? Então, vamos lá. O primeiro modo que a gente vai ver é o modo jônico, ou escala diatônica maior, que é essa que a gente mais conhece. Ti, porque como a gente vai usar os grauzinhos alterados pra baixo ou pra cima, a gente vai ficar mais fácil pra vocês compararem, vocês vão vendo com... Eu vou mostrar os exemplos aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar com as escalas a partir do menor número de alteração pro maior número de alteração. Então, o modo lídio, tá? Ele origina-se da escala maior, mas tem o quarto grau aumentado. Então, a gente não tem Fá, a gente tem Fi. Interessante, né? Depois, a gente vai ver o mixolídio. O mixolídio também tem só um grau alterado, que é o sétimo grau, que é menor, alterado pra baixo. Depois, a gente vai pro dólico, que tem dois graus alterados, tá? O terceiro e o sétimo são menores. Então, ao invés de Mi, eu tenho o Me, e ao invés de Ti, eu tenho o T. Logo depois, a gente vai trabalhar com o Eólio. O Eólio tem três graus alterados. O terceiro, o sexto e o sétimo. Todos os três pra baixo, menores. Do, ré, mi, fá, sol, le, mi, do. Do, te, le, sol, fa, mi, re, do. E por último, a gente vai trabalhar o Frígio. Quatro graus alterados. Segundo, terceiro, sexto e sétimo. Todos menores. Do, ré, mi, fá, sol, le, mi, do. Do, te, le, sol, fa, mi, re, do. Teria mais um que o professor não trabalhava nesse curso. Porque provavelmente ele trabalhava junto com as escalas alteradas. Que seria o Lócrio. O Lócrio é esse aqui, ó. E muito pouco usado no jazz. Então, como esse era um curso de jazz, a gente acabava não trabalhando muito com o Lócrio, tá? E eu vou trabalhar com vocês o que eu trabalhei com ele, tá? Então, aqui a gente tá vendo um esquemazinho de um piano. A gente vai usar o Dó maior. O Dó maior. Aí o Dó dórico. O Dó lídio. O Dó mixolídio. Sempre em Dó, tá? Então, primeiro grau. Segundo grau. Terceiro grau. Quarto grau. Quinto grau. Sexto grau. Só o sétimo grau. Então, a gente vai ter, por exemplo, no Lídio, em vez de vir pra cá, Dó, Ré, Mi, Fi, Sol, Lá, Ti, Dó, né? O mixolídio. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó e assim por diante, tá? E aqui os tons absolutos, tá? Por que que eu tô falando isso? Na Berkeley, a gente usava o Dó móvel. O que seria o Dó móvel, tá? E por que que era usado? Era usado porque, por ser uma escola de jazz, o que mais tem na Berkeley, por exemplo, é saxofonista e trompetista, que são instrumentos de transposição. O que que é isso? Pela forma como eles são construídos, o Dó deles é diferente do nosso. Então, a gente, todos nós aprendíamos a ler qualquer escala maior, Dó, ou qualquer que fosse, que, por exemplo, cuja tônica da escala é o Ré, esse Ré vai ser chamado de Dó. Por quê? Olha só. O que que vocês escutam aqui, ó? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Certo? Só que eu comecei no Ré. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ti, Dó. Começando no Lá. Então, aqui é só um exemplo, né? Numa escala, então, de Ré, se eu for ler em Dó móvel, o Ré vai ser chamado de Dó, o Mi de Ré, o Fá sustínido de Mi, o Sol de Fá, e assim por diante. Tá? Isso, então, fica pra frente um dia, quem sabe a gente possa trabalhar com isso, mas não é o objetivo desse curso ainda. A gente vai trabalhar só com Dó. Tá? Com Dó e sem Dó. Eu vou querer que vocês estudem bastante, tá bom? Aqui, ó, é um site que eu achei interessante, tem bastante coisa pra descomplicar a música, e aqui, por exemplo, fala um pouco dos modos, e eu achei bem interessante a maneira como foi abordado. Tá bom? Então, se vocês quiserem procurar mais coisas sobre os modos, vão nesse site que vocês vão encontrar, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar pra vocês, então, mais uma vez, a escala diatônica maior, que vai ser a escala com que nós vamos começar esse curso. Então, vamos ouvir ela mais uma vez, que é o que vocês, mais, tem familiaridade, tá? É a escala mais familiar do ouvido de vocês. Diatônica maior. Diatônica maior. ótimo então o que eu vou fazer agora eu vou sair desse powerpoint porque eu vou abrir pra vocês uma outra página pra gente começar então a estudar a escala diatônica maior tá então vamos lá vocês vão cantar comigo tá um dois três e dó ré mi fá sol lá e dó vão descer? vocês descem essa escala agora a gente vai ler o que está escrito aqui ó dó ré mi ré mi fá sol lá sol fá mi ré mi ré do ti dó vai lá vocês ó parei no dó vou cantar olha como eu faço tá como eu estudo isso ré mi fá sol acho que eu vou testar aqui é legal vocês terem um teclado pra esse curso tá baixa no celular só pra você poder conferir cada vez que você faz né tava certo mesmo ré mi fá sol lá sol lá ti dó ti lá sol fá mi fá ai acertei então vocês vão fazendo assim no começo não precisa de metrônomo tá vai fazendo no seu tempo tentando reconhecer a nota e sempre indo no teclado pra ver se você tá no lugar certo tentar ver qual nota que ficou no lugar certo essa escala ela vai evoluindo de grau conjunto ou seja de notas que estão pertinho umas das outras para intervalos para intervalos maiores para intervalos maiores então vocês vão ver que aqui no fim já tem intervalos maiores então aqui é o dó né fá do sol ti fá fá ai acertei dó sol ré 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 olha só dó sol ré mi ti sol mi ré lá mi ti dó então eu canto vocês viram que eu errei o ré né é às vezes acontece isso com todo mundo tá tudo bem tudo bem errar gente então vocês vão estudar essa página toda eu vou esse esse material vai tá lá tá aí pra vocês clicarem e pegarem se quiser imprimir tá aí vocês estudam primeiro no tempo de vocês segunda maneira de estudar bota o metrônomo no mandamento do ré mi ré mi fá sol lá sol fá mi ré mi ré do ti do vou pôr aqui o metrônomo tá que eu tenho um metrônomo aqui no meu celular só pra vocês verem então no começo eu acho que é interessante vocês colocarem o metrônomo no andamento lento né até então eu vou pegar aqui vixi não tô conseguindo mexer nisso então olha eu vou colocar semínima oitenta ai gente não tô conseguindo ele não tá saindo som bom vocês podem pegar uma semínima oitenta se precisar pegar uma semínima sessenta e aí vai ouvindo o metrônomo e vai cantando cada nota tá tá nesse andamento e aí depois vocês vão apressando esse metrônomo tá deixando ele mais rápido pra ver como que você lê essa página inteira no andamento mais rápido tá então três jeitos de estudar o primeiro no seu tempo sempre indo no piano pra conferir tá o segundo com o metrônomo lento e vai aumentando o metrônomo o que eu sugiro é que vocês fiquem mais tempo nessa escala porque é dela que vão se originar as outras então eu prefiro que vocês fiquem um tempo maior nessa mesmo que vocês tenham disponível as outras tá bom a gente vai postar aí semanalmente mas eu sugiro que fique mais tempo nessa então ó eu escrevi uma frasezinha aqui aqui é o dó mi, sol, fá, sol, mi, ré, dó isso é uma coisa que eu faço pra mim às vezes eu escrevo escrevo aleatoriamente e depois tento cantar então isso também é uma coisa que vocês podem fazer outra ó tem uma outra que eu escrevi aqui vamos lá vocês vão cantar essa outra aqui tá só deixa eu diminuir aqui pegar aqui peraí trazer um pouquinho pra baixo então olha só dó, sol, sol é legal também sempre dar o dó sabe então eu quero que vocês leiam isso aqui pra mim ó sol, 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 fá, mi sol, sol, fá, mi sol, lá, sol, fá, mi, ré então eu vou ler tá sol, sol, fá, mi sol, sol, fá, mi sol, lá, sol, fá, mi, ré epa caicai balão temos um caicai balão aqui então o que que eu vou pedir também pra vocês de lição tentar fazer o samba lele tentar fazer o atirei o pau no gato tentar fazer o balão vai subindo vem caindo a garoa tá ou outras músicas infantis alegrinhas que vocês conhecerem e tentar escrever dessa maneira aqui como eu escrevi o caicai balão tá isso é uma outra coisa que se pode fazer e antes de fazer o que eu sugiro é toca o dó toca a escala caicai caicai ah esse é um sol e aí vai lá e aí continua fazendo a música tá então essas são dicas pra vocês estudarem essa escala muitas músicas que a gente conhece estão nessa escala né então ela tá muito no nosso ouvido então antes de passar para as outras a gente vai estudar bastante essa tá bom espero que vocês tenham curtido que vocês possam trabalhar bastante com essa escala uma das coisas que deixa a gente mais afinado né primeiro se a gente toca um instrumento ajuda muito o ouvido né um instrumento como um piano um teclado violão qualquer um deles mas aqui por exemplo você compra um teclado ele já vem super afinado e a relação entre as notas já tá ali prontinha né ele não desafina então é um instrumento que ajuda muito a gente fixar essa relação entre as notas de uma escala tá bom e e uma coisa que eu acho que é legal vocês fazerem tá em casa começa a brincar do ré desculpa do ré do ti do ré mi deixa eu ver se é sol lá ti do sol mi do brincar com isso brincar o dia inteiro tendo um tempinho vai pro banheiro leva o celular com seu tecladinho e faz isso é muito legal gente porque vai te deixar mais afinado e e essas relações entre as notas vão ser sempre muito mais precisas pra por exemplo quando você vai cantar uma música sem acompanhamento não cair muita afinação sabe as vezes cai você tá cantando a capela né os coros cantam a capela então quanto mais gente tiver com essa precisão melhor os coros que a gente vai cantar tá bom espero que vocês tenham curtido e estudem bastante tá o material tá aí pra vocês beijo gente